Bom, rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo muito da hora, muito interessante, muito bacana, que a gente vai tomar muita estrelada. Demais, demais. Eu pedi pra um amigo meu separar 12 nomes. 6 pra mim, 6 pra ele. Como vocês podem ver naquela câmera ali, tem 6 nomes no gol. 6 não. É. 5 e 1 é. 5 e 1 é. Minha tine imprimiu o nome sem ver. E aí, ela enumerou os números. Tem duas pastas aqui, ó. Com o meu nome e com o nome dele. Se ele acertar o número 6, eu vou vir aqui na pasta dele e vou pegar o nome 6. Caso ele erre uma letra, ele vai tá assim. Se ele errar, chinelada. Bom, mas antes eu falei pra ele que eu tinha uma surpresa. Vou pegar a surpresa. Eu tô com merece essa surpresa, mano. Pra vocês também. Eu tô ligado que é tipo um livro. A partir de agora, todo vídeo vai ter uma piadinha. Então eu vou abrir qualquer página e vou cantar uma piada. Eu vou fazer uma piada de esporte. Tem que a gente tá com a gente, não é? De esporte, né? Dois amigos se encontraram. Rapaz, você parece preocupado. Sim, eu estou muito preocupado. Responde o outro. O médico disse que eu não posso mais jogar basquete. Sério? Ele já examinou? Não. Ele me viu jogando. Muito boa, na moral. Palmas pra gente. Que bosta, mano. Então eu vou começar mais antes. Deixa o seu like. Muito obrigado pelos inscritos. Em breve, talvez, vai ter um canal dele de Free Fire. Então... Não sei. Free Fire e outras coisas também. E vai tá aparecendo aqui agora o arroba do Insta dele de Free Fire. Então vamos começar e vamos tomar sinalada muito. É nóis. Vai, pode começar a chutar. Ele vai chutar e agora vamos ver. Ele vai acertar. Nada. Eu vou acertar ou 5 ou 1. Foi mal. I'm sorry. Eu vou tentar o 5 agora. Uma hora não ia acertar, mano. Vou buscar o 5 agora. Carime, mano. Eu vou buscar o 6, mano. Buscar o 6? Vai. Ah, nossa. Você foi horrível, mano. Já foram 16 chutes e ninguém acertou. Ah, não. Eu vou ali, ó. O pai tá homo, moleque. Pega o número 3 aí na minha pasta. Não, mas como é que eu vou prender isso aqui, velho? Olha isso aqui. Mas você tá pegando. Olha isso aqui. Como é que eu vou prender isso aqui? Vira pra lá. Kulusevski. Vou tocar uma aqui. Kulusevski. É, querido? Kulusevski. Kulusevski. Kulusevski? O fato do primeiro é certo. Pai, beleza. Eu falei Kulusevski. Mano, tá doendo muito, irmão. Ah, mano. W. Não, velho. Vai ser fraco isso aqui. Vai ser mais fraco. Eu desisto, vai. Que nome é? Mano, e foi o que eu tava pensando, velho. Kulusevski. É com S, mano. Eu tava pensando assim. Era com S. Vai. Uh, busquei um. Pra eu te bater, velho. Vou te sinal. 5. 5. Nossa, eu tava nunca... Eu não sei nem pronunciar esse nome, velho. Olha isso daqui, ó. Que isso, irmão. Tá muito ferrado. Bota a mãozinha pra frente. Nossa, mano. Ladislav Kredjik. Ó, eu vou te dar um anúncio. O Ladislav é fácil. Agora o Kredjiks é impossível. É L. L. Ladislav, né? Uhum. D. Eu acho que tem um S. Eu... L de novo. Não tem L? Não tem D. Não tem S. Ladislav, mano. Eu terminei o Ladislav. Mas não é. É Ladis, não é Lad? Ladis. Não tem S. Não tem S. Quer dizer, tem, mas... Não como você falou. 2S? Vai, o Kredj. Tem acento. Kredj. No C e no... O Kredj. Então tem C, C. Mano... Alemão, pode botar acento. Não sei, mano. Eu vou botar Kredjiks. Ah, não sei, velho. C e com acento. Essa é a primeira letra? É. Ai! Refet aí, refet aí. Kredj. Kredj. 5 de novo, mano. Eu vou não, porque o carro já deu difícil. Que isso, papai? Vá por neles. Pega minha pasta lá e pega o número 1. É esse aqui. Tá bom, hein? Deixa eu ver. Olha esse nome, mano. Bright White. Bright White? Esse eu sei. Puh. Esse eu sei. Puh. R. A. I. T. W. Errou. Mentira. É que eu errei. Não tem como eu ter errado esse nome. Errou, eu, errou. Mão, como assim? Bright White. Ah, T H. Isso. W. H. Não. Não é W. Então é I. Não, calma, calma aí. T H. Depois do T H, é o quê? O W. Eu falei o W. Isso. Mas você falou W antes do T H, né? Cabeça de... Você me bateu sem querer. Vai, pera aí. Agora o H. Não, não tem H depois do W. Não tem H. Como assim? Não tem H, gente. É o White. Não tem H depois do W. Então o I. Também não. Tá dando muito, irmão. Vai, falta quatro letras só. Vai, desista. A, I, T. Cara, era muito fácil. É, eu buguei muito aqui. É porque eu pensei que era White, tipo, bote de branco, entendeu? Não White. Mas foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Salve, tembada. Bom, rapaziada. Agora, nessa parte do vídeo, teve um erro de cálculo. Eu tive que mudar um pouquinho a regra do jogo. Caso eu ou meu primo acerte o número que já foi acertado, esse número que já foi acertado vai equivaler ao dobro. Ou seja, se eu acertar o número 3, ele vai equivaler ao número 6. Se você está acertando o número 6, ele vai equivaler ao número 12, entendeu? E assim por diante, a cada número. Continua um vídeo em tempo da hora. É nóis. E esse vídeo demorou, viu? Então, equivalente ao 6. Então, eu pego o número 6, porque já foi um 3. E aí, quando eu acertar o 6, equivalente ao 12, entendeu? Então, eu vou vir aqui na pasta. Misericórdia, gente. Cry Shouyaki. Desista. Cry Shouyaki. É fácil, é fácil. É porque é difícil de escrever, mas é fácil. K. Boa. De repente, Cry Shouyaki. Cry Shouyaki. Cry R. Hã. A. Não tem A? Cry. É cry. Então é cra. Cra. Não tem cra a cabeça. Não. Cry Shouyaki. Cry. W. Pegou ela pontinha, velho. Eu vou dar uma aula aqui. No inglês, o I sempre tem som de A. Isso. Só que não é o I. Não é o A. Não é o I nem o A. H. Sou nem bem nem sei. Como é o H mesmo? Sou nem bem nem sei. Isso. Peguei. Mano. Ai, desiste, velho. Não tem como, mano. Cry. É fácil, velho. Ah, eu ia falar Y, velho. É muito fácil, velho. Sendo aqui, é muito fácil. Eu ia falar Y, mano. Não era fazendo pra ser, mas é muito fácil. Eu vou no 4, vai. Mano, eu não consigo virar a chimbica do pé, velho. Vai só chuta mesmo nessa. 6. Não foi no 6, né? Ah, foi na pontinha, mano. Mano, não foi no 6, irmão. Ah, velho. Eu acho que foi, mano. Não foi não, velho. Eu vou no 2. Nossa. Mano, mentira. 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 Mentira, 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 mentira. Foi quase do mim. Cola a coca. Pega a cola e cola a sua coca. O cara tá louco, mano. O cara fumou um craque hoje. Não, agora foi. Vamos lá, agora foi. Ah, não sei, velho. Agora foi. Não, tremeu o bagulho, velho. É que bateram na trave, né, mano? Vai tremeu o bagulho. Não foi igual um, velho. Ah, bora valer, bora valer. É a segunda vez já. Finalmente! Ó, esse aqui vocês conhecem, mano. Vocês conhecem. Chesney. Eu sei professora, mas eu não sei escrever. É, ó. É S. Não. Como não é essa primeira letra? Ah, eu entendi. É S. Foi mal. Desculpa, desculpa. Liberi. Ai, filha. Vai. S. S. É Z. Isso. Agora, eu não sei se é N ou se é E. É. Não. Nossa, eu batizei o U. Não. S. Não. Z. Não. A gente já foi. Bum, filha. Lá, batidou, filha assim. Caral, eu sabia, velho. Vai. Chesney. Não leva a sentido fácil, como tu falou. Então é um eu com acento, né? Não. Não é E, mano. C. H. Não. Chesney. 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 Agora é N. Não. Agora é S. Não. Sou. Ai, desiste. Desiste. Era Z de novo. Filho da p***. Mano, eu sabia. Eu sabia falar tiazinha, mas é porque é muito difícil de falar, velho. Bom, rapaziada. Tá tendo muito tempo de vídeo aí. Então, essa primeira parte vai ficar só os nomes que já foram. Os que faltam ainda, que é o 8, o 9, o 10, o 1, o 12. Segunda parte, que a gente vai ter uma semana que vem. Sei lá. Pra encerrar o vídeo, você só vai acertar o 4. Puxa, doido. Me estressei agora. Foi mal, rapaziada. Ele errou. Obrigado, senhor. Vamos. Obrigado, senhor. Vamos. Esse aqui é fácil. Fácil. Pega a chinela e vem pra cá. Guê. U. Como assim não é guê? Vai, tem alguma coisa no U. Não acerta no U, acerta o coisinha. Não. O tio no U. Não. O U, a casinha. O negócio lá, o tracinho. Dois pontos. Isso. N. D. O. D. A. N. Ficou a bebe que tem até casa. Chegamos mais no fim de um vídeo. Esse aqui foi difícil, demorado. Infério de vídeo, na moral. Demorou um monte. Ficou quase uma hora aqui. Quase uma hora de vídeo. Gravando, mano. Furo por dentro. Então é isso, rapaziada. Ficamos terminando esse vídeo. Não terminamos o vídeo não, porque é impossível. Eu vou terminar todos os nomes. A gente é muito ruim. Muito difícil fazer esse bagulho. Então eu vou ficar no próximo vídeo. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Vamos chegar a merda de desvindos e se com os inscritos. Então é isso, até o próximo vídeo. Até mais. Adiós.